Devolvi o cordão Devolvi suas cartas amorosas E as juras mentirosas Com que ela me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato Pra não ver o seu sorriso No silêncio do meu quarto Nada quis guardar como lembrança Pra não aumentar meu padecer Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura meu viver Devolvi o cordão E a medalha de ouro E tudo que ele me presenteou Devolvi suas cartas amorosas E as juras mentirosas E as juras mentirosas Com que ele me enganou Devolvi a aliança E também seu retrato Pra não ver o seu sorriso No silêncio do meu quarto Nada quis guardar como lembrança Pra não aumentar meu padecer Pra não aumentar meu padecer Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura meu viver Amém